No Badauê No Zanzibá Os Orixás acenaram com não sim A voz é de ginagô Viva a princesa, menino, uma estrela, riqueza, a primeira de Salvador Uma menina fugindo, beleza, amor em vão Toda a tristeza do mundo no sim No Badauê No Badauê Gira a princesa, primeira beleza, amor em mim No Badauê Os Orixás acenaram com sim sim A voz é de ginagô Vira a princesa, menino, uma estrela, riqueza, a primeira de Salvador Yeah 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 Vira a menina macumba, beleza, escravidão No Badauê Toda a grandeza da vida no sim No Zanzibá Essa menina, menina, botou amor em mim No Zanzibá Os Orixás acenaram com não sim A voz é de ginagô Vira a princesa, menino, uma estrela, riqueza, a primeira de Salvador Yeah 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 A CIDADE NO BRASIL